Oi, olhei para mim e lembra-me da Beyoncé. Oh, Deus! Estou tão bonita! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Dalyana Selene. E no vídeo de hoje eu vou dar-vos 5 ideias de penteados para cabelos crespos e curtos. E se tu tens o cabelo 4C, que é igual ao meu, fica no vídeo que tu vais adorar ver este vídeo. Não te esqueças depois no final do vídeo de deixar o teu like, comentar e subscrever... Essa palavra não está a sair. E subscrever se ainda não fores subscrito no canal. Vamos lá começar. Eu sinto que a minha dicção está péssima. Mas péssima. No nosso primeiro penteado, nós primeiro vamos começar por pentear o nosso cabelinho, não é porque para ser mais fácil para fazer o penteado. Depois de pentearmos o nosso cabelo, nós vamos fazer uma pequena divisão. Normalmente, eu uso sempre a linha das orelhas como referência. Nesse momento eu estava a ver a série, não é porque fazer o cabelo sem um bom entretenimento não é fazer o cabelo. Continuando, desculpem. Dalyana Selene perdida na vida. Muito bem. Vocês vão dividir o vosso cabelo muito bem. Normalmente eu aldrabo porque... haja paciência. Depois de fazerem aquela divisão, vocês vão repartir o vosso cabelo ao meio. Eu aqui devo tentar achar o meu meio porque... Eu não sei se acontece com vocês, mas pelo menos acontece muito comigo. Eu sinto que eu nunca consigo fazer um meio direito. Ele fica sempre torto. Mas muito bem. Depois de fazermos o nosso meio, vamos tentar deixar o nosso cabelo o mais lambido possível. Normalmente eu uso essa escova que dá-se muito bem com o meu cabelo e está tudo bem. Eles amam-se. E normalmente, para fazer o meu lambido, eu uso gel. Eu uso o Eco Gel porque é um dos melhores que eu ouço no mercado e até agora eles têm se dado muito bem com o meu cabelo. Eu vou passando o gel aos pouquinhos porque para ir vendo se o meu cabelo precisa de mais, precisa de menos. E está perfeito. Não se esqueçam sempre de passar a escova para tentar deixá-lo o mais limpo possível. Eu dava a usar ganchos porque para ajudar-me a segurar o cabelo, depois de fazer na primeira parte, vocês também vão fazer isso na segunda parte, não é porque, para ficar igual. Não se esqueçam de lamber o melhor possível porque quanto mais lambido tiver o penteado, muito melhor ele vai ficar. Pentear não é o cabelinho, depois passar o nosso pentezito para deixá-lo mais clean, mas vocês já sabem, passar um quilo e meio de gel porque o nosso cabelo não sobrevive sem gel. Para esse penteado vocês vão precisar de uma bandana. Vocês vão... A bandana no final tem que ficar assim, simplesmente. Depois vocês vão colocar a bandana no vosso cabelo. Vocês já vão ver o resultado final, mas tentem não perder... Básico... Calmem aí, eu vou chegar à parte. Vocês vão ter que posicionar a bandana, ela tem que ficar mais ou menos assim. Ok, vamos puxar para trás. Ela tem que ficar mais ou menos assim. O meu lambido não ficou tão bem porque já estava sem paciência, mas eu sei que vocês conseguem fazer um lambido maravilhoso. Aí é suposto ficar lambido. Ficou mais ou menos bem lambido, não ficou tão lambido, mas também não ficou o melhor do mundo. Passar gel não é porque o meu cabelo e gel são amigos. mais já. A bandana tem que ficar assim. Depois de vocês acharem a posição perfeita da bandana de acordo com os vossos gostos, vocês vão pentear o vosso cabelo de forma que ele fica mais ou menos assim. Se vocês quiserem, podem colocar dois ganchos. O vídeo que eu vi como referência, o vídeo não, a foto que eu vi como referência, ela usava dois ganchos. Vai de acordo com o vosso outfit e com o vosso gosto. Eu, por acaso, gostei e não gostei. Ia depender muito da roupa que eu estivesse a usar, mas no final o nosso penteado fica assim. Se ele tivesse mais lambidinho à frente ia ficar contra a coisa, mas essa é a proposta. Espero que tenham gostado do nosso primeiro penteado. Para o nosso segundo penteado, nós vamos usar o mesmo molde que fizemos no penteado anterior. Vamos fazer uma divisão pela linha das orelhas, vamos dividir a meio e depois vamos trabalhar em cada metade. Vamos lamber outra vez de igual forma. Eu estava a usar água porque ajuda a fixar o gelo. Eu não sei, isso sei que ajuda. Não se esqueçam de pentear muito bem para deixá-lo o mais lambido possível. Vocês vão ouvir tanta palavra lambido nesse vídeo que vocês vão sair daqui a falar só bom dia lambido, boa noite lambido. Continuando, eu e a minha escova maravilhosa. Não se esqueçam de puxar muito bem os cabelos para deixá-lo o mais lambido possível. E penteia, e penteia, e penteia, e ovo série, e penteia, e ovo série. Muito bem. V série. Eu vou usar esses ganchos. Eles... Vocês podem usar os ganchos que vocês quiserem, mas eu queria muito esses ganchos porque eu tenho visto muito no Pinterest e a culpa é do Pinterest eu querer usar esses ganchos porque eles são super básicos e eu sinto que eles dão um ar muito bonito ao penteado e foi por isso que eu quis usá-los. Eu aqui usei três, mas vocês podem usar menos ou mais. É aquilo, vocês quando forem fazer um penteado olhem sempre para o vosso rosto e para a vossa roupa porque são duas coisas que influenciam muito no penteado. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e aqui eu estava a olhar para a série porque com certeza estava a acontecer qualquer coisa que eu fiquei do tipo Oh meu Deus. Muito bem. Eu aqui estava a pentear antes, mas quando vocês forem pentear coloquem a vossa mão para vocês não puxarem o cabelo que está que faz parte do lambido. Vamos trabalhar agora na segunda parte e risca a segunda parte direitinho, não é como vocês já sabem. Tentem deixar o mais bonito possível, eu posso assim dizer, mas e risca e passa um bocadinho de água para deixar o mais lambido possível que a palavra lambido só vai é lambido para cá é lambido para lá e vamos lamber também esse segundo lado passem água passem gel passem cera mas cuidado com a quantidade de gel que vocês estão a passar porque se não pode dar erro. Muito bem, vamos colocar os ganchos como eu já disse vocês veem o número de ganchos que vocês querem colocar de acordo com os vossos gostos depois de colocar os ganchos vocês vão pentear o vosso cabelo da forma que vocês achem que fica melhor percebem? E fica assim eu adorei esse penteado porque eu não sei mas diga para esse penteado se o vosso cabelo for mais ou menos da altura do meu ou seja se vocês estiverem a pentear e ele começar a ficar assim ele não vai ficar tão bonito o que é que vocês fazem? Vocês tentam pentear e mandar para baixo que ele fica assim e já fica com outro aspecto então se o vosso cabelo for curto vocês vão pentear para cima e ele vai ficar por aqui e vai ficar bonito mas se ele for assim mais ou menos desta altura penteem assim para o lado aqui atrás penteiam assim também aqui atrás também penteiam a cair para aqui e para baixo e ele vai ficar nessa vibe tipo penteem aqui a mandar para baixo e perfeito depois do aviso o nosso cabelo não é obediente como vocês sabem não é? ok e ficamos por aqui no segundo penteado para o nosso terceiro penteado calma eu sei que parece que é a mesma coisa mas eu juro-vos que não é a mesma coisa basicamente vamos fazer o lambido mas só vamos fazer o lambido apenas num lado do cabelo eu estou a fazer o lambido nesse lado do cabelo porque é o lado que eu gosto mais é o lado que eu fico maravilhosa nas fotos estou a brincar normalmente é esse lado que eu mais gosto esse penteado é um penteado muito simples mas é um penteado que ele fica super glamouroso quando nós colocamos ganchos chamativos então eu preferi colocar dois ganchos assim com brilho vou colocar um gancho pequenino preto atrás para prender o cabelo aqui atrás depois de colocar os ganchos nós vamos fazer um afropoof só para vos dizer que eu não sei fazer um afropoof um afropoof bonitinho então vai ser um afropoof vocês já viram que eu não consigo dizer essa palavra então por favor não riam da minha desgraça depois de fazerem um afropoof direitinho vocês vão pentear o vosso cabelinho é um penteado boi simples e boi glamouroso desculpem vocês vão pentear o vosso cabelo da forma que vocês achem que fica melhor o vosso afropoof mas é uma coisa assim e ficou super glamouroso super maravilhoso se vocês quiserem um vídeo que eu faça penteados a combinar com a roupa digam e vamos para o quarto penteado com licença até já o nosso quarto penteado também vamos começar por dividir o cabelo ao meio parece que os penteados são todos iguais não eles não são iguais eles são fáceis de se fazer muito bem depois de vocês dividirem o vosso cabelo pelas orelhas não vão dividir ao meio vocês vão simplesmente lamber o cabelo para trás como eu estou a fazer no vídeo passar água não é para ajudar a lamber depois de passar a água vamos passar também o gel quando vocês passarem o gel vocês vão começar a colocar os ganchos pequeninos pretos como eu estou a fazer já coloquei um agora vou para o segundo e vocês vão fazer isso em toda a linha do vosso cabelo ou seja tem que ficar mais ou menos assim está bem? e acaba de colocar ganchos depois de colocar os ganchos vocês vão pegar uma bandana não sei simplesmente algo que vocês consigam colocar em cima onde vocês tiveram a fazer o lambido para fixar o gel da melhor forma possível vocês vão deixar durante alguns minutos no vosso cabelo ah para fazer o penteado nós vamos usar esses ganchos assim de borboleta não é de borboleta são os ganchos normais pequeninos depois de algum tempo eu aqui já estava sem paciência e já estava a ficar sem luz solar vocês vão começar a colocar os vossos ganchinhos assim ela não ficou como eu queria porque eu tinha poucos ganchos e eu não não os espalhei tão bem pela minha cabeça mas eu queria dar um efeito de borboletas porque eles parecem borboletas mas o penteado fica assim então como eu tenho poucos ganchos desta cor mas esta a vibe que eu queria vocês podem ver que ele ficou com o penteado ficou super cute eu devia ter deixado do cabelo secar mais mas eu estou com um bocadinho de pressa e estou a ficar sem luz solar então prestem atenção no vídeo o meu objetivo era esse ele ficou esse efeito de borboleta e ficou muito bonito e está a combinar com os meus acessórios como vocês podem ver então é essa vibe que eu queria passar se vocês tiverem outras cores vocês podem fazer com mais colorido eu não fiz com coloridos porque quando fazes penteados e usas muita cor o teu penteado acaba por ficar muito infantil então eu prefiro deixar assim e isto aqui deu um ar muito 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 angel and I really like this in my hair so it's beautiful I love it it's ok se vocês tiverem mais destes aqui ponham mais que vai ficar mesmo uma vai ficar muito mais bonito eu vou comprar mais ganchinhos deste e yeah e o nosso penteado ficou assim maravilhoso para fazer este penteado nós vamos usar estes ganchos ao longo do cabelo e se vocês tiverem a fazer este penteado deixem o vosso cabelo secar mais este penteado é ótimo quando tu queres sair à noite e queres colocar um outfit super discreto mas queres dar um up no outfit dar um up em ti este penteado está super em alta em vez de fazer o cabelo todo que demora literalmente muito tempo vocês fazem só metade do cabelo que é enfiar milhões de ganchos ou seja e tu se tives o cabelo curto tipo é muito rápido muito prático eu adoro dá uma vibe futurista não sei eu só pus neste lado e vocês podem ver que já está a ficar super está a dar um up super diferente ao meu rosto e faço um baby hair vocês já sabem é assim eu não quero bosuntar o meu cabelo de gel porque estou a gastar gel e não quero bosuntar o meu cabelo de gel porque senão depois fica sendo que este gel ainda tem tanto problema porque não é daqueles que deixa o cabelo igual uma pedra mas yeah tipo assim esta vibe ai olhei para mim lembra-me da Beyoncé oh god I'm so beautiful I'm so pretty não é assim que se diz pretty I don't know but it's ok look for this oh oh shh don't say this oh 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 my hair is beautiful quem não entende a beleza do nosso cabelo meus amores o nosso cabelo é pura arte tipo olhem para isto look sei lá mas tipo oh imagina isso imagina isso no cabelo todo oh oh shit mas tipo yeah tentem fazer uma coisa bonita eu estou com pressa porque já estou mesmo a ficar sem luz solar já fiquei sem luz solar literalmente mas tipo vocês podem ver como é que ficou tentem mesmo deixar o vosso cabelo super hiper mega cheio de de clips se vocês quiserem vir até mais cá imaginem em vez de fazerem isso até aqui baixem mais um bocadinho e façam e vai ficar muito bonito também eu é que quero aproveitar que só tinha posto gel até aqui mas you know é tão calor é realmente calor está fazendo muito calor estou me se vai com extremidade necessito ver mais películas em espanhol para que se quede melhor pero que mira quem conhece quem conhece Anita sabe eres mi eres mi madre eres mi inspiración de la vida la quero muito eres uma pessoa que quando me recuerdo mira me encanta me tem uma inspiração para mim então mira aqui nos quedamos como vocês podem ver se quedou se quedou muito bonito o penteado mira que futurista estou mira não sei por que lembrei da renaissance tour beyonce mamama mas eu não queria abrir outro mas eu vou abrir eu amo imaginem tentem não deixar tipo assim dois tentem fazer assim uma escala tipo ficou assim ficou muito mais bonito se puderem eu estou a usar metade do cabelo já usei duas destas então quando forem usar tentem mesmo preencher o cabelo inteiro sintam e vocês podem ver que o penteado ficou maravilhoso com um baby hair lindíssimo oxe oh god se vocês quiserem meus penteados deixem nos comentários que eu tenho más ideias de penteados para vocês espero mesmo que tenham gostado desculpem-me eu senti que nos primeiros penteados não ficou bem o que eu queria mostrar porque eu queria que ficasse mesmo lambido só que não ficou lambido mas é mas a proposta que eu queria mostrar era aquela então espero muito que vocês tenham gostado se quiserem que eu faça penteados para festas digam se quiserem que eu faça penteados para streetwear digam que eu tenho posso procurar no pinterest e vir cá mostrar que foi o que eu fiz muitos penteados daqui então digam-me o que é que vocês querem e eu trago-vos e o penteado ficou assim eu amei 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 já tinha visto mas não tive oportunidade de fazer ainda porque não porque não tinha os ganchos então ficou muito bonito com as argolas não ficou tão bonito as argolas não gostei porque sei lá sinto-me muito redonda não sei eu não sei se vocês conseguem ter essa impressão mas eu consigo ter espero que tenham gostado deixem o vosso like comentem e subscrevam-se para fazer parte do meu mundo muito 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 obrigada espero ter-te inspirado e se chegaste ao final diz Renaissance Tour só vai entender quem chegou ao final se chegaste ao final deixa nos comentários Renaissance Tour muito obrigada um beijinho da Liana Selene e aí e aí e aí